Ela parece não se incomodar, segue tranquila, cuidando dos filhotinhos que devem nascerem até duas semanas. A fêmea de beija-flor não sabe, mas há dez dias vem chamando a atenção de alguns moradores de João Pessoa. Não é pra menos, né? Em tempos de celular, os orelhões foram esquecidos, mas nem por todo mundo. Um personagem chama a atenção de quem passa em frente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Um beija-flor resolveu fazer o ninho em um local inusitado, no fio do telefone de uma orelhão. O ninho foi percebido por este sargento da Polícia Militar, justamente um profissional que está acostumado a lidar com a violência. Hoje, ele trabalha na assessoria do tribunal. E quem disse que o olhar de Anísio não pode ser sensível? O sargento ama a natureza e principalmente os animais. Há 20 anos, cria passarinhos. Chamou a atenção pelo voo dela, foi quando a gente tomou a iniciativa de ir olhar, né? Aí a gente presenciou. Esse dia, quando amanheceu o dia, a gente foi, tinha dois ovinhos. Eu pedi pra moça do Sindicontas aí, que fica em frente, ela fez esse aviso, a placa, e daí a gente passamos a monitorar. Anísio observou o risco que o beija-flor e os filhotes corriam. Por isso, decidiu fazer o seu papel, proteger. E não é que o batalhão liberou os policiais para fazerem a guarda dos filhotes? Quem pode mexer, não. Porque se mexer, aí vai responder pela pena da lei, né? O ninho virou atração. Crianças e adultos que passam em frente ao local se comovem com a cena inusitada. Assim que eu vi, eu fiquei comovido. E o impressionante é o balancinho. Um ninho já no balancinho, né? É lindo, só a natureza vai proporcionar uma coisa dessa. Eu queria pegar um passarinho para criar. Um ninho já no balancinho, né? Amém.